Teve início hoje no Teatro Deodoro uma programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra. A Orquestra de Tambores se apresentou agora há pouco. A repórter Lenilda Luna esteve lá e traz mais informações. Boa noite, Lenilda. A comemoração do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, já começou aqui no Teatro Deodoro. Hoje se apresentou a Orquestra de Tambores. E durante todo esse mês, as cestas populares serão voltadas para essa temática, como vamos conversar aqui com o Diretor Artístico Cultural, sempre voltada para a cultura afro-brasileira. Então, durante o mês de novembro, a gente vai estar com todas as atrações artísticas do projeto, prestando homenagem ao Dia da Consciência Negra. O projeto iniciou em agosto, acontece todas as cestas, das 16 às 18 horas. É um happy hour, é casa aberta, entrada franca, para aproximar mais a comunidade em geral da Casa do Teatro Deodoro e da produção artística do Estado de Alagoas. Então, hoje, no dia 11, na próxima sexta, a gente vai estar com a Orquestra de Tambores, com o show Tambores de Alagoas. E as duas últimas sextas-feiras, a gente vai estar com o Ibonã Rocha, com o espetáculo Coisa de Negro. Então, um espetáculo também em cima da música popular brasileira, ele vai buscar uma temática bem a ver com a comemoração do Dia da Consciência Negra. Então, a gente convida toda a comunidade, convida a classe artística para estar aqui, prestigiar. Temos aqui o Café da Linda também, que quem quiser tomar um café, tomar um refrigerante. É um local bem agradável. Toda sexta-feira, das 16 às 18 horas. Ok, obrigada, Alexandre. E vamos acompanhar, Raquel, mais um pouco do axé aí da Orquestra de Tambores. E vamos lá.